13h20 da manhã, dois homens, um de blusa branca e outro de blusa azul, caminham e parecem estar conversando. O de blusa branca entra no estacionamento próximo ao Hospital Vaz Monteiro, no centro de Lavras, onde estão várias motos. O de blusa azul fica parado, mas logo vai em direção ao amigo. O rapaz de blusa azul sai caminhando e o comparsa pega a moto e foge.